Você tem três opções ali para os atributos, ou você rola 3D6, tá? Para todos os atributos são 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então você tem que jogar 3D6, um para cada atributo, e dependendo da ordem de jogadas que você tiver, você pode repetir essas jogadas, então você pode listar uma coluna, vamos supor, você tirou 10, 11, 14, 10, 9, 8, você joga de novo, vai tirar uma série de jogadas e joga de novo, você pode fazer isso três vezes, tendo essas três colunas de jogadas, você vai escolher a melhor delas, você vai falar, bom, a segunda jogada que eu fiz, a segunda coluna que eu fiz, foi a que ficou melhor, então eu quero utilizar ela, então você ignora as outras duas e usa aquela, você não pode usar valores de colunas diferentes, tá? Você escolheu uma coluna, você tem que ficar com ela, mesmo que você tenha tido 3,18 e 1,3, você vai ter que ficar com aquele 3 para te estorvar, você não pode trocar ele por outros valores de outras tabelas. A segunda opção é fazer a mesma coisa que eu acabei de dizer, porém, ao invés de três dados, você vai jogar quatro dados, e quando você jogar os quatro dados, você vai ignorar o pior resultado, então vamos supor que eu joguei os quatro dados, tirei 6, 6, 6 e 1, por exemplo. Até o bicho é o mesmo, hein, doido? Os 6 são os melhores valores porque são maiores, e o 1 é o pior, então eu vou arrancar o 1 da minha jogada e vou ficar com 18, 6, 6 e 6. Só que quando você usa quatro dados na sua jogada, você só pode fazer isso duas vezes, então você vai jogar por seis atributos uma vez, e vai jogar novamente por seis atributos. Você vai escolher a melhor coluna e vai ficar com ela. Se você não quer arriscar a construção inicial do seu personagem na jogada de dados, você quer já uns números fixos, então você pode ficar com a terceira opção, que é escolher esses valores prontos aqui que tem no livro. 18, 16, 1, 14, 1, 3, 1, 13, desculpa, 1, 10 e 1, 9. Esses valores você vai escolher aonde você quer lançar aqui. O mesmo vale com as jogadas. Depois de você ter suas jogadas escolhidas lá na sua coluna, você vai ver os valores que você quer e vai escolher para qual atributo vai. Então, por exemplo, se uma das minhas jogadas aqui fosse 10, e vou jogar ele aqui em carisma, poderia ser em outro atributo, poderia ser força, sabedoria, ou seja, só para exemplificar, eu vou jogar aqui em carisma. No nosso caso, para eu não ter que ficar rolando dado aqui para vocês, eu vou escolher a jogada pronta e vou distribuir nessa ordem. Bom, como meu personagem é um bárbaro, o que me interessa ter o maior atributo é força. Eu tenho a força! Não se esquece de dar aqui o nosso XPzinho maroto, dá uma clicada no joinha, compartilha, comenta o que você está achando dessa série de vídeos, deixa suas sugestões e é isso aí. Então, eu vou distribuir a pontuação dessa forma. O 18 vai para a força. O 14 para a destreza, o 10 para a carisma, o 16 para a constituição, o 9 para a inteligência e o 13 para a sabedoria. Uma informação aqui para vocês, a força é a capacidade muscular do seu personagem. Quanto dano você pode infligir, quanto peso você pode carregar ou levantar. São coisas diferentes. Carregar, você carrega tranquilo. Levantar, você exige toda a força do seu personagem para atirar do chão. Destreza vai ser a sua capacidade de se esquivar de golpes. Também vai determinar quantas ações você faz da sua vez e quanto você se locomove pelo mapa. O carisma é a aparência do seu personagem, física, e assim como a dicção dele, como ele interage com outras pessoas, qual é o trato dele com outras pessoas. Esse é o carisma. A constituição é a resistência física do seu personagem. Resistência física essa vai te dar maior quantidade de pontos de vida por nível, maior quantidade de pontos de vida regenerado dormindo, e vai ser a jogada que você vai utilizar para resistir a danos muito grandes, a desmaio. Esse tipo de coisa, inteligência, vai ser o seu raciocínio. Toda vez que você tiver que resolver um problema ou fazer uma jogada relacionada ao seu intelecto, esse é o atributo a ser rolado. Sabedoria, por outro lado, é uma parte diferente do seu intelecto. É a sua memória. É o seu conhecimento sobre o mundo. O seu conhecimento sobre as coisas. Então, quando você tiver que se lembrar de alguma coisa, ou saber se você conhece aquilo ou não, é sabedoria que você vai ter que rolar. Vale lembrar aqui que inteligência, sabedoria e destreza são os únicos três atributos que vão influenciar nas suas perícias gerais e nas suas perícias com armas. Quanto mais você tiver nesses pontos, pontos nesses caras aí, maior a quantidade de perícias que você vai ter. Os demais são jogadas, porém não influenciam nas suas perícias. Bom, eu escolhi humano e bárbaro. No livro, na parte humano, para raças, esses são os pontos que eu ganho. E para bárbaro, esses são os pontos que eu ganho e os pontos que eu perco. Beleza? As perícias, os pontos de vida, as habilidades especiais, a gente vai ver mais para frente. Vamos a ter só os atributos agora. Então, o que acontece? Eu escolhi aquela jogada que eu distribuí, em cima desses valores que eu escolhi, agora eu vou somar esses pontos que eu recebo e vou subtrair esses pontos que eu perco. Então, fica basicamente assim. Eu tinha 18 de força, eu ganho 1 por ser humano e 4 por ser bárbaro. Então, eu fico com 23. Essa mesma conta você vai fazer para todos os outros atributos. Para destreza, eu ganho mais 1. Para carisma, eu não ganho nada. Para constituição, eu ganho mais 3. Para inteligência, eu ganhei 2 e perdi 3. Para sabedoria, eu perdi 2. Isso porque é muito burro, não é? E as minhas pontuações finais, depois das equações, ficam desse jeito aqui. Bom, é isso aí, galera. Por hoje é só. Eu vejo vocês no próximo vídeo e a gente continua a nossa construção de personagem.